Declarações corretas dos jogadores, tá muito certo o Víctor Ferraz, que aliás é bom jogador hoje, fez um bom jogo hoje. Atlético 2x0 no Paraná, com as posições ao lado dos nomes dos times, tá gente? Fluminense 1x0 no Palmeiras, gol do Gilberto no Maracanã, Corinthians com os gols do Romero, 2x0 no Cruzeiro, oitava posição pro Corinthians. Esses são os resultados, né? Os outros jogos serão disputados amanhã e dois deles são adiados, né? Os jogos envolvendo o Atlético Paranense e Vasco, que é da Sul-Americana, e Ceará e Bahia, que jogou hoje também pela Sul-Americana. Flamengo foi a 31 pontos, São Paulo tem 29, joga amanhã contra o Grêmio. O Atlético Mineiro, nesse momento, toma a posição do Internacional com os mesmos 26 pontos, mas o Inter enfrenta o América em Belo Horizonte amanhã. Cruzeiro com 24, Palmeiras com 23, o Grêmio que joga amanhã contra o São Paulo tem 23. Corinthians foi a 22, Fluminense foi a 21. O Vasco agora com dois jogos a menos, tem 19, né? Jogos adiados contra o Santos e o Atlético Paranense, que seria hoje. O Sport tem 19 pontos, o Botafogo tem 17, joga amanhã contra a Chapecoense, o Sport enfrenta o Vitória amanhã. O Santos tem 16 com esse empate, agora tá ali a dois pontos da zona do rebaixamento, mas com um jogo a menos, né? O jogo contra o Vasco. Bahia tem 16 pontos, não jogou na rodada, também fica com um jogo a menos, adiado por conta da Sul-Americana. O Chapecoense tem 16, enfrenta amanhã o Botafogo, Vitória tem 15, recebe o Sport amanhã. E na zona do rebaixamento, o América que joga também amanhã, vai enfrentar o Internacional. O Paraná que perdeu hoje, o Atlético Paranense que teve o jogo adiado com 10 e o Ceará que também teve o jogo adiado com 8 pontos na última posição do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, um para o Santos, um para o Flamengo, Everton Ribeiro fez o gol do Flamengo, Gabigol fez o do Santos. Você curtiu os lances da rodada e logo mais, dentro do Jornal da Globo, tem o placar da rodada com a cobertura completa da quarta, na quarta de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americana. Na sequência, você fica com Caco Barcelos e sua equipe e o Profissão Repórter. Futebol na Globo, aqui é emoção.